Ok, então, não é uma pessoa normal, a área de festa é vaga, é uma aventura, é uma aventura, é uma aventura, é uma aventura, a gente é um fichado. Valeu! 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 O céu não está azul, chove em café E assim começa o novo dia O céu não está azul, chove em café Tudo é tão intenso, a montanha gata, o vento levanta Eu sinto, tudo é tão intenso, a montanha gata, o vento levanta Eu sinto, eu não sei como, mas o medo veio E falou assim ao pé Eu não sei como, mas o medo veio E falou assim ao pé Eu não sei como, mas o medo veio O novo dia O céu não está azul, chove em café E assim começa o pé O novo dia O céu não está azul, chove em café E assim começa o pé O novo dia O céu não está azul, chove em café E assim começa o pé O novo dia O céu não está azul, chove em café O céu não está azul, chove em café E assim começa o pé E assim começa o pé O céu não está azul, chove em café E assim começa o pé